Eu visitei vários que disseram que não votariam e sempre lembrei a todos uma passagem bíblica que eu gosto muito, que é a Estrada de Damasco. Então, Saulo era um e na Estrada de Damasco se transformou em Paulo. Então, as pessoas mudam. Então, eu tenho certeza que nessa caminhada por essa Estrada de Damasco aqui, muitos corações foram tocados e quem sabe os votos não virem votos sim amanhã. Então, e se eventualmente não virarem, valeu a boa conversa, que sempre foi muito educada, muito gentil. E eu não esperava diferente, porque, claro que a política exige que você adote posições de uma forma. É como um jogador que está jogando de centroavante. Se ele vai ser escalado na zaga, de zagueiro, ou de lateral, ou de goleiro, é claro que a atitude dele em campo muda. Evidentemente, eu não preciso dizer que entendo isso, porque eu fiz isso. Entre 1994 e 2006, eu fui juiz. E hoje, a Associação dos Magistrados Brasileiros, a Associação dos Juízes Federais do Brasil, a Associação Nacional de Magistrados Trabalhistas, a Associação de Juízes da Justiça Militar Estadual, as entidades da Defensoria Pública, todos os tribunais regionais federais, que me conhecem tão bem, os seis presidentes, primeira região, Brasília, segunda região, Rio, terceira região, São Paulo, quarta região, Porto Alegre, quinta região, Recife, sexta região, Belo Horizonte. Todos eles se manifestaram. Então, se eles reconhecem que há uma memória positiva do tempo que eu fui juiz, esses depoimentos têm muita força para mostrar que eu sei distinguir muito bem o que é o comportamento, a atitude de um magistrado, de um político. Então, você não pode julgar uma pessoa por aquele papel que ele está exercendo na medida que o papel muda. É como um dos senhores e das senhoras estar trabalhando no jornal escrito, depois vai para o site e depois para a TV. A forma profissional de exercer a função é diferente. Então, assim se dá também em relação a essa eventual mudança, que eu espero que aconteça amanhã à noite. Obrigado, pessoal. Na verdade, eu não tive a oportunidade de conversar com o presidente Lula sobre o depois. E tanto ele como eu tivemos, no caso dele, viagens internacionais e depois outras agendas, e eu estou aqui acumulando essa função de ministro da Justiça, com operações, inclusive, muito importantes, acontecendo todos os dias, tanto na Segurança Pública quanto na Justiça, com essa condição de buscar apoio dos colegas. Então, eu realmente só vou conversar com ele após a votação, até porque vai ser melhor, porque não haverá o sim. Se acontecer isso, se acontecer aquilo, então aí ele vai decidir, o presidente Lula vai decidir se ele vai fazer a substituição imediatamente, esperar um pouco, realmente não há uma decisão quanto a isso. Do mesmo modo em relação à sucessão, eu tenho visto a especulação de nomes, mas, primeiro, eu ainda sou ministro da Justiça e é meio desconfortável haver disputa de herança em vida. Em segundo lugar, são ótimos nomes, homens, mulheres, então, a escolha do presidente da República, e se eu, como disse, com a graça de Deus, vencer amanhã e deixar a política, eu deixo a política amanhã. Ou seja, eu deixo de intervir no jogo político, posso aguardar algumas semanas até que o presidente faça a transição, mas, claro, que não me cabe opinar em relação a isso. O chefe do executivo vai, com certeza, saber escolher bem, e para todos, qualquer que seja o nome, eventualmente eu vou deixar a mesma carta, dando algumas opiniões e desejando sorte, sucesso e proteção de Deus. Eu vou ter que concluir, porque senão eu não vou atrás dos meus olhos. Obrigado, pessoal. Um prazer.